Oi Su! Alinháseo! Hyon Sun-sen입니다! Nossa mãe já dizia, Come todas as verduras, menina! Pois é! E por mais que a gente não queira, ela tem razão! E depois reconhecemos que ela sempre esteve certa, né? Mas como podemos dizer isso em coreano? Para dizer, preciso comer mais vegetais em coreano, você pode usar a seguinte frase. Preciso comer mais verduras! Agora vamos ver a frase em mais detalhes focando no significado. Hyathe quer dizer verduras ou legumes. 더 quer dizer mais. Mani é muito, no sentido de grande quantidade. 먹다 é o verbo comer. E oh-ya-hada é uma terminação que dá a ideia de dever ou obrigação. 야채를 더 많이 먹어야 해요. 야채를 더 많이 먹어야 해요. Como você deve ter imaginando, podemos trocar 야채 por qualquer outro alimento. Veja só! 과일 é fruta em coreano. Então a frase ficaria, 과일을 더 많이 먹어야 해요. Tenho que comer mais fruta. 과일을 더 많이 먹어야 해요. Para quem gosta de uma academia, esse exemplo vai ser bom para você. Proteína em coreano é 단벡질. 단벡질을 더 많이 먹어야 해요. Que traduzindo fica, Tenho que comer mais proteína. 단벡질을 더 많이 먹어야 해요. Às vezes, os coreanos também usam a palavra em inglês para proteína, protein, que em coreano fica, PROTEIN. Principalmente, se for num shake ou numa barrinha. A frase ficaria, PROTEIN을 더 많이 먹어야 해요. Tenho que comer mais proteína. PROTEIN을 더 많이 먹어야 해요. Esse exemplo vai para as formiguinhas de plantão. Chocolite. É chocolate em coreano. Aí, você pode falar assim, Chocolite을 더 많이 먹어야 해요. E traduzindo ficaria, Tenho que comer mais chocolate. Chocolite을 더 많이 먹어야 해요. E aí, bora colocar a saúde em dia? O que mais devemos comer para atingir essa meta? Deixem umas dicas para mim aí nos comentários. Ai, como assim? Você ainda não tá inscrita no canal? Aproveita e se inscreve, deixa o gostei e liga o sininho para não se atrasar para a próxima aula. Tô de olho, viu? Até a próxima aula! 안녕히계세요. Pr Cha 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 Chau 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 Tum! 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 Falei, não se vê nada mais. Todo mundo mundo. Oiz, so!